Cláudio é meio garotão. Você é um cara super sensível, super charmoso. Abra-te, César. Ai, pai, às vezes você é tão criança. Meio coroa. Paiê, você precisava encontrar assim uma mulher mais madura. Meio irresistível. Tem cosquinha. Gatão de meia-idade. Eu fico feliz da tua mãe ter encontrado um Aurelis Mar na vida, sabe? Sei. Você tem inveja porque nunca conseguiu ganhar por ano um décimo do que ele ganha por dia. As mulheres, mãe. As mulheres são muito complicadas. Fecha o olho. Vou te fazer uma surpresa. A vida depois dos 40 tem o seu lado selvagem. O que você pretende comigo? Realizar todas as suas fantasias. Eu não tenho mais de pêclo. Tão os namoradinhos, entendeu? Mas me deixou louca. E ele chegou à idade do lobo com o charme do gatão. Vamos jantar? Olha, Claudio, obrigada, mas eu prefiro ir direto para o motel. Eu não posso me empolgar com uma infeta. Eu tenho um passado a preservar. Alexandre Borges. Júlia Lemers. Eu não sou como você que fica pegando qualquer infetio pela rua. Tem o menor que a gente. Continua bom, hein, gatão? Márcio Killing. Que mulherzinha. Vou te mostrar quem é a mulherzinha. Eu sou uma vítima das mulheres. Elas fazem de mim o que querem. Gatão de meia-idade. Yes! Breve nos cinemas.